Música Agora vamos aos dois prêmios especiais da noite. Para entregar o prêmio de melhor rede emergente, eu chamo o Sr. Laércio de Oliveira, Pinto, presidente da unidade de negócios de produtos do Serasa. Música E o vencedor da categoria é... Prepara cursos profissionalizantes. Música Quem recebe o prêmio pela empresa é o Sr. Rogério Gabriel, diretor-geral. Tudo começou porque os clientes da Precisão Suporte Técnico, maior revenda de equipamentos de informática do interior paulista, pediam treinamento para seus funcionários. Surgiu então, em 1994, a Prepara cursos profissionalizantes como subsidiária da revenda. Em 2007, a rede contava com 50 unidades. Parabéns ao Prepara cursos profissionalizantes pelo prêmio de melhor rede emergente. Obrigada, Sr. Laércio e Sr. Gabriel. Esse prêmio de tamanha expressão aí no mercado nacional de franquias representa muito para a Prepara uma empresa jovem que nasceu em 2004 e vem alcançando excelentes resultados e receber uma homenagem dessas tão forte no mercado nacional de franquias é algo muito gratificante para a gente. Você já recebe algum tipo de retorno dos alunos que vão fazer os cursos? Sem dúvida. Primeiro que essa credibilidade que agora, mais do que nunca, Prepara passa a ter com um prêmio desse escalão. Os nossos alunos também sentem esse processo, essa valorização da marca, essa valorização do nosso trabalho, dessa qualidade que a gente vem conquistando dia a dia.